Deixa eu olhar se dá pra mim cantar assim Receba as flores, querido Em cada flor um beijo meu São flores lindas, querido Rosas vermelhas com amor Amor que por você nasceu Que seja assim por toda a vida Adeus, mas nada pedirei Querida, mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei Um dia no futuro então casados Mais eternos namorados Flores lindas que ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida Adeus, mas nada pedirei Querida, mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei Muito bem Muito bem Um dia no futuro então casados Mais eternos namorados O que eu quero? Eu até a próxima